Um conselheiro tutelar da cidade de Carmésia, região do Vale do Aço, ele foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável. Em depoimento especial realizado conforme a lei, as vítimas de 14 anos confirmaram os abusos. De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava do contato que tinha com crianças e adolescentes no campo de futebol da cidade para combater o crime, sob o pretexto de tratar-se de uma brincadeira, para cometer o crime, usava o pretexto de brincadeira. Era a ideia que a polícia está tratando. De acordo com a Polícia Civil, o conselheiro tutelar foi afastado preliminarmente das funções pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma medida, a princípio, preventiva. É isso que tem que ser feito, até que seja apurado, viu, gente? É porque a polícia vai lá, primeiro tem a denúncia. É a notícia crime. Vai lá, a polícia vai apurar do que se trata. Aí depois de formalizado o inquérito, vai para a justiça, se condenar desse afastamento administrativo, aí lá na sentença do juiz vai vir a punição definitiva, que é perda do cargo ou função pública, né? Que normalmente vem lá na sentença penal. Então, a gente está noticiando aí o trabalho de investigação apenas, né? A gente precisa mencionar isso muito claro, que às vezes a gente dá uma notícia aqui e a pessoa fala assim, ah, o fulano já foi condenado, porque inclusive falou na televisão. Não, não é o fato de falar na televisão que diz que a pessoa é culpada ou não de um crime, tá bom? Isso tem que ficar muito claro para a gente.